Os! Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Roque, passando aí pra fazer um convite pra geral. Dia 31 de março, na cidade de Birité, vai rolar a Copa Desafio Bravos, abertas a todas as equipes, todas as categorias e faixas. Também vai rolar as disputas de cinturão nas lutas casadas. Regra do evento, hein? Se liga aí no WhatsApp, manda uma mensagem aí pra gente fazer a sua inscrição. 31-987-80-9846. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez. Prost!